Gente, então, lembra desse produtinho aqui? Então, gente, eu comprei dois, um tá no meu guarda-roupa e o outro está aqui. Eu vou pegar pra vocês verem como funciona mesmo, de verdade. Gente, eu vou colocar na câmera pra vocês verem, tá? Então, gente, como eu prometi, eu ia mostrar esse daqui, ó, gente, o resultado. É mesmo, é? Então, aqui no vídeo, eu tô mostrando agora pra vocês que esse sonho realmente funciona, tá bom? E, gente, recomendo, amei, tá bom? Comprem, se vocês já tem isso daqui, gente, coloca no comentário se vocês gostou, o que vocês acham. Então, gente, terá muitos conteúdos aqui no meu canal. Pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos, ative o sininho, se inscreva no meu canal, tá bom? E vocês vão gostar, gente, do que vem por aí, tá bom? Tem muita surpresa, gente. Então, é mesmo, então, deixa seu like, fica até o final do vídeo pra me ajudar, gente, a dar a meta de 100 mil inscritos. Se não, até mil inscritos, gente. Eu vou agradecer muito a vocês, vou mostrar, gente. Quando eu ganhar a placa, gente, eu quero muito ganhar a placa do YouTube. Mas quando eu ganhar, gente, eu vou filmar pra vocês a minha reação, gente. E é isso, gente. Vai ter muitos conteúdos mesmo, tá bom? Então, vou me dedicar pra fazer os vídeos do YouTube direitinho, colocar as músicas sem direitos autorais. Os memes que eu gosto de pôr nos vídeos. E é isso, gente. Eu tô pesquisando bastante pra eu poder fazer tudo direitinho. Os conteúdos, os vídeos, na hora da edição, gente. Pra poder mudar direitos autorais, né, gente? Porque é complicado quando nossos vídeos dão direitos autorais. Aí a gente fica na cabeça, preocupada. Ah, o que que eu posso fazer com a minha pausa? Então, gente, eu tô procurando melhorar mesmo, tá bom? E aí. Gente, então, esse daqui estava, eu contei no meu salão. Mas ele funciona de verdade, olha, gente. Tá vendo? A água. Então, gente, eu super recomendo. Leve, absorve a umidade do ambiente. Da onde você colocar. E, gente, tem a maca de água. Ele pode ficar. Eu vou mostrar pra vocês. Da onde ele pode ficar aqui. Ó, gente, tá vendo? Aqui embaixo é a água. Ele pode encher. Até aqui, ó. Essa marca vermelha, sabe? De pontinhos que tá aí. Se as bolinhas, por causa da umidade, desce. Ele fica virado. Ó, gente. E é isso. Esse daqui é de ambiente. Como vocês podem ver aqui, ó. Aí eu vou pegar o outro que eu tô usando. Que eu tô amando também, gente. Vou comprar mais. Porque aqui eu preciso pôr... Ó, gente. Aí eu tô colocando aqui, ó. Aí eu vou comprar mais. Porque eu quero pôr um em cima do meu guarda-roupa. E é isso, gente. Eu vou mostrar agora o do guarda-roupa. Eu coloquei dentro o do guarda-roupa. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Já deixa bastante de alinha. Comenta se vocês usam isso daqui. Se vocês gostam. Se vocês têm alguma dica. Tá bom? Então, gente. Esse daqui é o meu guarda-roupa, ó. Vou pegar agora pra vocês verem. Ó, gente. Esse daqui absorve a umidade. Gostei desse roxinho. Achei muito cheiroso, gente. Mas é igual aquele que eu mostrei que tá na sala. Ó, tá vendo a água? Tanto de água que ele absorveu, gente. No guarda-roupa. E evita mofo. Gente, eu super recomendo. Eu gostei disso daqui. Eu vou comprar mais. Como eu falei agora pouco. Preciso comprar mais. Tá bom? No guarda-roupa. Aí eu vou ver aonde... É... Eu coloco o restante. Mas eu quero comprar mais dois, gente. Eu comprei esse roxinho e um do azul. Mas super funciona, gente. Como vocês estão vendo, ó. Tá vendo, ó. O potinho já tá super úmido. Mas olha o tanto de água que absorveu, gente. Esse daqui é de lavanda. Muito cheiroso esse de lavanda, gente. Aqui tem as frio calçom. Modo de usar. É... E aqui fala... Aqui tem a risca. O nível de água que pode ficar. Quando encher esse nível, vocês jogam fora. Comprar outro, gente. Mas eu amei isso. E vocês? Eu vou pôr aqui de volta. E é isso, gente. Mas é isso aí. Você tira essa parte roxinha, que é a tampa. Aí... Depois que você tira a tampa, vem uma parte de metal. Eu não sei explicar. Sabe aí? Você tira e só fica essa parte branquinha aqui, que é pra absorver a umidade. Ó, gente. O tanto de água que já absorveu aqui dentro do meu guarda-roupa. E eu vou deixar aqui. Ele dura alguns meses, gente. Mas se vocês perceberem que em um mês ou alguns dias já encheu, aí vocês jogam fora. E compram outro, tá bom, gente? Então, gente. Se vocês gostou desse vídeo rapidinho, gente. Como eu tinha falado pra vocês, eu ia mostrar o resultado disso daqui, ó, gente. Então, gente. Prometido. O que eu prometo, eu gosto de cumprir, gente. É isso. Tá bom? Até o próximo vídeo. Beijo. 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 Beijo.